O Amaro Caso com o Mané Amaro, morei no alto do bote Deixei de dançar pagote, pois o cara me enganou Por outro se apaixonou, me deixou no desamparo Briguei com o Mané Amaro e Mariana carregou O Amaro, o Amaro Quem ama sem ser amado O Amaro, o Amaro Faz o corpo emagrecer O Amaro, o Amaro Cria ferida por dentro O Amaro, o Amaro Quem tá por fora não vê O Amaro, o Amaro Aviso pra Mariana que a guerra não acabou Ela pensa que ganhou Mas comigo ela se arrasa a galinha que cria A asa só é boa na panela Vou cortar as asas dela e trazer Mané pra casa O Amaro, o Amaro Quem ama sem ser amado O Amaro, o Amaro Faz o corpo emagrecer O Amaro, o Amaro Cria ferida por dentro O Amaro, o Amaro Quem tá por fora não vê O Amaro, o Amaro O Amaro, o Amaro Morei no alto do bote Deixei de dançar pagode Pois o cara me enganou Por outro se apaixonou Me deixou, me desamparo Briguei, Mané, Amaro E Mariana carregou O Amaro, o Amaro Quem ama sem ser amado O Amaro, o Amaro Faz o corpo emagrecer O Amaro, o Amaro Cria ferida por dentro O Amaro, o Amaro Quem tá por fora não vê O Amaro, o Amaro Avise pra Mariana Que a guerra não acabou Ela pensa que ganhou Mas comigo ela se arrasa Galinha que cria asa Só é boa na panela Vou cortar as asas dela E trazer Mané pra casa O Amaro, o Amaro Quem ama sem ser amado O Amaro, o Amaro Faz o corpo emagrecer O Amaro, o Amaro Cria ferida por dentro O Amaro, o Amaro Quem tá por fora não vê O Amaro Quem tá por fora não vê Quem tá por fora não vê O Amaro Quem tá por fora não vê 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 O Amaro Quem tá por fora não vê O Amaro Quem tá por fora não vê O Amaro O Amaro Quem tá por fora não vê Obrigado.